Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje trago para vocês o pacote Red Fox, aqui no jogo Call of Duty Modern Warfare 2. Eu adquiri esse novo pacote, o Red Fox, que seria a raposa vermelha, nem sei porque que leva esse nome, porque esse pacote ele traz tudo laranja, traz um operador, uma skin de operador, que é muito legal, porque é um negão grandão e ele usa uma roupa de anime com orelhinha de raposa, fica muito ridículo, mas tudo bem. Então com esse pacote eu recebo skin de operador, recebo duas armas, recebo pingente para arma, entre outras coisas. Aí, essa arma aqui é uma arma muito legal, eu estou jogando aqui o modo caçada, no modo caçada eu tenho que caçar a pessoa marcada, eu tenho que matar qualquer adversário que apareça aqui para mim, claro. Só que se eu matar o vermelhinho ali, que ele está marcado, se eu matar ele, minha equipe ganha mais pontos. E a gente tem o limite de pontos que quem chegar primeiro lá ganha. Olha ele ali, com a bandeirinha, morto, foi para o saco, o leão é animal, matar o mata geral, malandragem. Então eu tenho essa arma estilizada que tem a raposinha, a coloração laranja, eu tenho o tiro traçante, eu não sei se vocês perceberam, quando eu atiro no inimigo faz um efeito, um efeito meio laranja, e o inimigo quando morre aparece um candi na cara dele, que é esse candi que aparece atrás da minha arma, vocês já vão ver, aparece atrás da minha arma ali um candi, está vendo? Um candizinho. Então quando o cara morre, quando eu acerto ele, quando ele morre, claro, quando eu mato ele, olha aí, aparece um candi na cara dele ali, que é bem chato para o cara que morre. Então é uma arma pró, uma arma aí que ela foi melhorada, mexeram no ajuste fino, não é que é uma arma diferente, tá? Tudo que foi feito nessa arma você pode fazer. Essa arma aqui, ela é chamada de Vulpes, mas é uma ataque V, é uma ataque V com tiro traçante, então você pode pegar essa arma, você não precisa pagar para ter essa arma, você pode pegar essa arma e pode equalizar essa arma, mas em tese foi um profissional que equalizou aí essa arma, que leva o nome de Vulpes. Vulpes, eita nóis! Olha aí o meu operador. Vulpes, do latim, significa raposa, por isso que essa arma leva o nome de Vulpes, a raposa. Olha o cara lá do outro lado, o problema é passar por aqui sem tomar um tiro. Esse é o problema, passar por um corredorzão assim, por uma rua, é legal essa arma, eu gostei dessa arma, mas eu gosto, tem várias armas que você pode adquirir, cores para veículos, caraca, o cara subiu... Eita nóis, o cara quer tomar um tirão mesmo. Se eu subi... Eita lazare! Caraca, o cara foi coberto pelo meu próprio personagem. Vocês viram que sacanagem? Pela minha própria arma. Eu acabei não vendo o cara que ele veio abaixadinho. Nossa, é muito difícil, eu já joguei nesse cenário e vou falar para vocês o mesmo que eu falei das outras vezes. Não é um cenário que eu gosto muito, não é um cenário que eu costumo ir tão bem assim. É um cenário muito aberto, vem tiro de tudo quanto é lado, é difícil você se proteger. É um cenário aqui de ruínas, uma região que foi atacada, chama Tarak, se eu não me engano, parece até uma referência, sei lá, Iraque, alguma coisa assim. É curioso que eu estava jogando com o pessoal, o Call of Duty, outro dia, muitas vezes eu jogo... A gente fala que joga só para se divertir, mas a gente joga só para passar raiva, né? Você passa muito nervoso com o Call of Duty. Vem aqui, filhinho! Ah, lazarento! Escapou. Aí eu estava jogando com o pessoal e a gente conversando e tal, e aí a gente jogando nesse mapa, e aí um cara falou assim... É legal a referência que as pessoas usam, né? Se aparece alguém, você viu alguém, você quer mostrar essa pessoa para os seus outros amigos, você pode marcar a pessoa, você marca a pessoa, né? Só que o pessoal não marca muito, eu mesmo esqueço de marcar os inimigos. E aí a gente jogando e de repente o cara falou assim... Oh, passou aqui! Eita, se foi para o saco! E o cara gritou assim no fone... Oh, passou aqui! Ele está ali atrás daquela casa destruída! Eu falei... Meu, todas as casas estão destruídas! Não tem casa que não esteja destruída! Essa referência aí não é referência nenhuma! A casa destruída é qualquer uma! Olha ele de novo, se escondeu atrás da paredinha! Nossa, passou, não escorreu! Eita, nós! Um tiro passou ali do ladinho da minha cabeça! Deixa eu ficar esperto aqui! Você já aproveita para deixar o seu like no vídeo, não vai esquecer! Clica no gostei, inscreva-se aqui no canal! CJBR, consoles e jogos... Ah, que miserável! Os caras também... Olha, o cara não está nem com o scope! O cara não usa o scope que é para não aparecer o brilho da... 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 Da bira dele ali! Que aparece... Nossa senhora, o meu companheiro ali já tomou um tirão! Que raiva! Aqui, outra coisa desse mapa também... Ah, quem está aqui? Já foi para o saco! Esse mapa tem muitos snipers! Geralmente muitos snipers! Então você passa correndo para qualquer lugar, você já toma um tiro aqui nessa bagaça! Tem que ficar muito esperto! Então não esqueça de deixar o seu like no vídeo, clicar no botão inscrever-se! Lembrando que eu sou o Léo, Angie, Léo ou Leonardo! Me chamam aqui das três maneiras e veio o tiro de tudo quanto é lado! Já voltei... Oh, vocês viram o efeitinho que dá quando você acerta o cara? O efeito é meio... Ele é meio... É meio singelo! O efeito não é muito proeminente desta arma! Você não vê tanto! O cara que toma o tiro, vê mais! Eu tenho uma arma que dá um baita de um efeito diferente! Que eu vou mostrar para vocês, tá? Por isso que é importante você ativar o sininho aí, senão você vai perder! Eu tenho uma arma que ela tem... Olha só! Esse aqui pulou em cima de mim! Eu tenho uma arma que tem um efeito de laser totalmente diferente! Um efeito de tiro totalmente diferente! Que eu vou mostrar para vocês! Então é importante deixar o sininho ativado aí! Para você não perder! Ah! Eu ia matar, roubar o meu kill! Nunca ninguém atira no cara que vai atirar em mim! Isso nunca acontece! Tem um cara que vai atirar em mim! Alguém atira naquele cara que vai atirar em mim! Ou me salva na hora que eu estou tomando o tiro! É sempre atira no cara que eu estou atirando! Que raiva que eu tenho disso! Vamos ver se eu consigo pegar mais uma vez! Como eu falei, é importante você matar qualquer um! Ah, lazarento! Foi para o saco! Mas, opa, estou matando demais! Já ganhei até o pacote de ajuda! Mas você atirar no cara que está marcado, por isso caçada, porque tem um cara ali para você caçar e ele aparece no mapa o tempo todo, você atirar nesse cara e você ganhar mais pontos! Troféu coletado! Eu vi você, filhinho! Vocês viram a marcação em vermelhinho ali, né? É o ideal! Eu não tenho o costume de fazer isso! Principalmente no mapa grande, no modo de jogo como esse, é preciso acostumar a fazer isso! Marcar os inimigos! Viu o inimigo? Opa, está lá! Que ajuda muito você ter... Ah! Ah! Ah, mentira! Ah, não tenho... O cara já veio virado para mim, eu estava de costas, fui virar. Realmente a vantagem era dele. Mas, tá bom, eu queria ganhar o míssil, caramba, se eu matasse mais um, eu ia ganhar o míssil. Não tem problema, ganhei o pacote ali de ajuda, vamos ver se vem... Vai vir um... Do jeito que eu sou azarado, vai vir um UAV. UAV eu chamo o nome antigo, é o Vant agora. Ah, mas tinha que vir para cá esse lazarento. Justamente o marcado vem para cá, traz todo mundo para cá. Sentinela, isso é bom! É, não tão, tão, tão bom. Deixa eu achar um lugar rápido aqui para colocar, não dá para ficar escolhendo muito, não. Deixa eu achar um lugarzinho razoável. Colocar em cima desse monte aqui, desse morrinho, porque a sentinela, ó, sentry gun, ela fica atirando em todo mundo. Ué, instalação inválida por quê? Não dá para colocar em cima do morro? Que palhaçada! Eu tenho que achar uma via, algo que tenha, sei lá, um... Ah, estou num lugar péssimo para colocar isso aqui. Pior que o tempo vai acabar. Ah, se eu não achar um lugar bom, tem que achar um lugar que tem uma rua, alguma coisa assim. Ó, não tem uma aqui. O pior é que se você vai para a rua também para colocar a sentinela, o que acontece? O pessoal te mata enquanto você está colocando a sentinela. Você acaba não tendo tempo. Vamos colocar aqui mesmo, só não vai dar tempo. Tem que colocar em algum lugar para ser aqui mesmo. Não é um lugar bom, mas o tempo vai acabar, a gente já está atingindo, quase a gente já está atingindo a pontuação máxima. Se eu tivesse ganho essa sentinela no começo, nossa, ia fazer um estrago, essa sentinela ia fazer um estrago aqui. Ixi, os caras já eram, já tem um avião ali também estacionado. Nossa senhora, a gente acabou com os caras, hein? A gente é quase, quase que a gente faz o dobro de pontos. Por um pontinho que eles fizeram, a gente não fez o dobro de pontos. Olha a arma do Lazarento, a coloração, pela coloração da arma, para desbloquear essa coloração leva tempo. Você já vê que o Lazarento, ele joga pouco, Call of Duty. Tá, não fiquei bem na classificação, o Rate 1.8, tá razoável, matei bem mais do que eu morri, contribuí aqui com a equipe. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa eu mostrar aqui só rapidamente a arma Vulpes, a raposa, do latim raposa, olha lá, tiro traçante, traçante, raposa de anime, né? Então por isso que tem o Candia, a raposinha e tal, por isso que o operador usa a orelhinha de raposa, porque é uma referência a anime. Então é isso aí, meus amigos. Não esqueça de deixar seu comentário, que eu leio todos os comentários. Deixa nem que seja um oi para registrar sua passagem aqui pelo vídeo. Meiko! Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. A raposa com a metralhadora ali, que legal. Valeu, até mais. Fui! Fui! Vamos lá.